Eu viajei sem ter nada em casa, deixei minha esposa com meu filho enfermo, um dos meus filhos. E eu fui ministrar naquela época, hoje eu não sei pregar mais, mas naquela época eu fazia uns arranhos de pregação. E eu fui substituir até um pregador de renome, me levaram, e lá Deus me usou, profundamente. Salvou, curou, batizou, na hora de ir embora, você olha, as passagens que o senhor está comprado, o senhor vai fazer a escala no Galeão, no Rio de Janeiro. Vai seguir para Brasília e, para o Pará. Ó. E aí eu me admirei, porque naquele tempo não tinha pix, não tinha esse negócio de conta, me lembro. O dinheiro era na pasta mesmo que dava. E eles trouxeram, era cruzeiro ainda, né? Cruzeiro dava muito dinheiro, né? Cruzeiro, é, cruzeiro. É, período ali intermediário de, de, pós-escola, antes de Fernando Henrique, ainda não era o real, era o cruzeiro. Aquela maleta bonita, irmãos, leva com cuidado que o dinheiro da oferta está todo dia aí. Uma oferta até considerável. Abrei, dei uma olhada, chega, os olhos brilhou, dizia, vai dar para pagar o hospital, comprar o medicamento do Luiz Fernando. Ainda sobram umas coisinhas para comprar lá para casa. Eu já vou chegar lá, eu estava em um marido, chegar lá, eu vou já comprar, porque eu já tinha feito uma receita e a gente estava para fazer chá da receita, porque não tinha dinheiro. E estava devendo no hospital, tinha que pagar. Já pago, já, já era ali, não é mesmo, na avenida, eu já passo no mercado, faço uma compra onda, quero chegar em casa, ó, estou de boa. Quando eu desço no galeão, eu estou sentado, porque pobre tem a mania de achar que alguém vai roubar ele. Ele não tem nada e acha que alguém vai roubar ele. Roubar o que, hein, irmão? Estou sentado aqui esperando a hora do voo. Com a mala aqui, ó, a partinha. Não, aqui ninguém me toma, pode até me carregar. Pode tirar eu da mala, mas a mala de mim não tira, não. E desconfiado, olhando para todo lado. Que ladrão. Daqui a pouco, lá vem um caba vestido naquela, aquelas túnica. Depois eu descobri, né, da região da Índia, eles usam muito. E aí o cara vem apontando para mim. Jesus é ladrão, é sequestrador, é não sei o quê. Já fui para mim, meu Deus, Jesus me protege. Eu olhava um guarda lá, que eu queria que ele olhasse para cá. E o infelino olhava. E é hoje. Vai roubar. Aí chegou... Ele está falando em língua estranha, é o que é mesmo? Aí chega outro. Já de terno disse. Entendes o que ele fala? Não, eu estou... Ele quer me roubar? Não. Ele disse que você é pregador do evangelho. E você veio lá do norte, pregar aqui a região do sul. E Deus mostrou você para ele. E ele está indo para uma obra lá, que ele está fazendo, e está precisando do valor que só tem na pasta. Eu digo, olha aí, ó. É ladrão. É ladrão. E para você saber que é Deus. Aí ele falou o valor. E disse, para você saber que é Deus. Teu filho esteve internado. Você está devendo a receita na farmácia tal. E para você saber que é Deus. Você está preocupado, se ele é ladrão. Ele não é ladrão. Ele é homem de Deus, assim como você. E Deus disse para você entregar. E eu digo, Jesus, não faz isso não, Jesus. Até aquela hora o Espírito tomou de conta. Eu comecei a derramar lá. E o rapaz está agarrado. Jesus, mas e aí? E aí? E aí? Como é que é Jesus? O Senhor me dá e tira. Deus tem uma pitada de humor. Papai, o Senhor sabe. Ele disse, não relute com Deus. Entrega. Não, segurando do outro lado. Deus faz essas coisas. Para testar a vivacidade da tua e da minha fé. Aí deixei o Espírito tomar de conta e fui embora. Desço, chego em Rio Maria. Sem dinheiro. E se agora? Vou passando numa loja. Até me lembro hoje. Chama-loja Bandeirante. Que vendia confecções, roupas. Era de uns amigos. Lá dentro tinha um dos herdeiros daqueles Barbosa lá. Aí ele olhou e disse. Ei, pastor! Eu puxei na... Eu queria ter pedido. Ah, qual? Como é que chamava? A boroca. Ei! Chega aqui! Aí eu entrei e disse. Nós íamos fazer uma oração. O Senhor passou. Hoje eu saí de casa, pastor. E Deus falou comigo cedo. Eu sou da família. Eu sou crente. E Deus disse. Põe alguma coisa aí. O carro. Você vai abençoar um homem de Deus. Que vai passar por ti. E na hora que passar, você vai saber quem é. Na hora que o Senhor passou, o Espírito tocou em mim. Aí ele me deu dinheiro para pagar o hospital. Para pagar a farmácia. Para fazer a compra. E para ajudar a família a seguir mais um pouquinho em frente. Aí você pode pensar assim. O que Deus ia fazer? Por que não veio logo aqui e mandou lá? Porque eu tinha que viver essa experiência. Porque eu tenho que ter um Espírito doador. Eu tenho que ter um Espírito doador. Obrigado.